Olá, na contramão da retração econômica, negócios que têm como base a criação e a inovação passam por uma fase de crescimento. É a chamada indústria criativa que engloba tanto as produções culturais como design, arquitetura, moda, publicidade e desenvolvimento de novas tecnologias. Como esse setor se expande no Rio de Janeiro, apesar da crise, é o que a gente vai discutir no Alerj Debate de hoje. Aqui no estúdio, Marcos André Carvalho, assessor especial da incubadora Rio Criativo, projeto da Secretaria de Cultura do Estado, e Leonardo Feijó, do Núcleo de Economia Criativa do Instituto Gênesis da PUC-Rio. Obrigada pela presença dos dois. Gostaria de começar discutindo esse termo na indústria criativa. O que isso significa para cada um de vocês? Indústrias criativas e indústrias culturais são a mesma coisa. Na verdade, o termo cultura começou a abranger o setor da moda, gastronomia, design, arquitetura, publicidade, os games. Então, esse termo de cultura se expandiu. Então, a indústria criativa são todos esses setores, os setores tradicionais que antigamente nós entendíamos como cultura, como as artes cênicas, incluindo agora esses outros setores também. As artes plásticas. Exatamente. Incluindo agora esses novos setores de serviços criativos e as plataformas também, a TV, o rádio, a internet e a publicidade. Eles são muito diferentes. O que une? É a criação, no caso. É, o conceito de você ter o talento individual envolvido numa atividade, numa criação, no desenvolvimento de um produto ou de um serviço. E isso, em Breno Aramente, começou a ser estudado na Austrália, há cerca de 20 ou 30 anos atrás, mas ganhou corpo mesmo, foi no Reino Unido, quando eles perceberam que esses setores da economia estavam crescendo a taxas mais elevadas do que a velha economia. Então, eles criaram políticas públicas que ajudaram esses setores a se desenvolver ainda mais, criaram o Ministério das Indústrias Criativas. Então, de certa maneira, eles são uma plataforma muito observada pelo resto do mundo, quando a gente está desenvolvendo programas e políticas para desenvolver novas empresas nessas indústrias. Como é que ela se desenvolve quando outros setores estão em crise? Nesse momento de crise, é muito importante que os produtos e os serviços se diferenciem para ter competitividade. E quem dá essa diferenciação, agrega valor aos produtos e serviços para que eles tenham uma maior competitividade, são justamente os criativos que inovam, agregando valor a esses produtos e serviços. Então, por isso que nesse momento de crise, os criativos, esses profissionais, são muito valorizados. Leonardo. Como é que se inova? É, na verdade, como a indústria criativa cresce em momentos de crise? Como é que você vê isso? Tá, bem, na verdade... Se você concorda que cresce? É, eu concordo que cresce e os números mostram que cresce, na verdade. Quando você observa o PIB da indústria criativa no Brasil, segundo dados da própria Ferjã, gira em torno de 2% a 3%, mas isso se você considerar só as atividades núcleo, ou seja, as atividades de fato que têm um valor de criação artístico, enfim. Mas se você também somar isso, as atividades periféricas, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o Marcos André pode confirmar isso para a gente, esse PIB chega a quase 20%, ou seja, a economia criativa no estado do Rio só pede para petróleo e gás, não é? Então, ela é estrategicamente importante para a nossa economia e para o desenvolvimento social também do estado. Então, nesse momento crítico em que o petróleo está em queda, nada melhor e mais estrategicamente importante do que envolver esses setores em novos programas e que o governo do estado tem feito isso com muita competência. Então, vou pegar já a tua deixa e direcionar para o Marcos André. Você é representante aqui da Secretaria de Cultura, queria que você falasse um pouquinho sobre a incubadora, como é que são esses projetos que vocês desenvolvem e como é que você está vendo esse panorama? Como o Léo Feijó bem disse, são hoje os setores que mais crescem no mundo. A ONU já apontou isso já há mais de uma década e no Rio de Janeiro isso é muito especial. Nós somos o primeiro no ranking do Brasil em participação dos setores da economia criativa no PIB. É a nossa vocação. A gente conseguiu ganhar de São Paulo. Sim, sim. Por enquanto, daqui a pouco eles vêm correndo. Exatamente. Então, quando a gente pensa o Rio além do petróleo, com certeza a indústria criativa é a nossa vocação. É chamada indústria sem chaminé. E ela é uma indústria que não depende da oscilação do preço do barril do petróleo. Hoje você vê o preço do petróleo cair no mundo inteiro. O Rio sofre muito com isso. Então, a gente investindo nessa segunda indústria, a indústria sem chaminé, a gente está investindo numa indústria menos poluente e uma indústria infinita. Ela não vai acabar nunca como o petróleo um dia vai acabar. E a nossa identidade, o Rio é o tambor cultural do Brasil. Agora, você perguntou da incubadora. Sim. Então, nós dois trabalhamos em duas incubadoras. Eu trabalho na incubadora Rio Criativo e o Léo Feijó na incubadora do Instituto Gênesis. Da PUC, é. Uma incubadora, ela apoia o empreendedor novo quando a empresa está nascendo. Tem um dado que aponta que muitas empresas, quando nascem, quando vão para o mercado, elas acabam morrendo. Então, a incubadora é um modelo do parque tecnológico. Ele nasceu dentro dos parques tecnológicos e nós adaptamos esse modelo para as indústrias culturais e criativas. Então, a gente oferece tudo que aquele empreendedor e aquela empresa nova precisa para sobreviver e crescer. Então, nós temos coachings em tempo integral que acompanha aquela empresa no seu planejamento estratégico, em ferramentas de gestão, em mobilização de recursos, assessoria jurídica, assessoria contábil. A gente oferece um serviço de alta qualidade que qualifica o empreendedor, garantindo a sobrevivência do empreendimento. E eles ficam quanto tempo incubados? Isso depende de incubadora para incubadora. Na incubadora Rio Criativa, eles ficam um ano e meio. No Instituto Gênesis? Ficam de dois a três anos, porque podem renovar por mais um período, dependendo do estágio de desenvolvimento do empreendimento. E esse tempo é suficiente para a empresa conseguir andar com as pernas dela? Como o Marcos falou, na incubadora, a taxa de sucesso cresce muito. Então, no mundo real, fora da incubadora, cerca de 80% das empresas não passa do primeiro ano. 80%? É um número gigante. Numa incubadora, esse número se inverte. Então, 80% das empresas conseguem superar esse período inicial de um ano e conseguem ultrapassar, inclusive, os cinco anos de existência. O que mostra que esse trabalho da incubadora, de suporte, de informação, acompanhamento, planejamento estratégico, porque eu acho que, sobretudo, um dos grandes problemas do empreendedor, quando está começando, é não conseguir planejar um horizonte de cinco, de dez anos para o seu negócio. E pensar em distribuição, comercialização, tudo isso o Rio Criativo faz muito bem. O Instituto Gênesis da PUC-Rio também e outras incubadoras no Brasil. Então, acho que é um modelo bem sucedido que a gente deveria expandir mais no Brasil como um todo. Fala um pouquinho da incubadora da PUC, Leonardo. Bom, a incubadora da PUC, que é o Instituto Gênesis, existe há 18 anos. Foi considerada, no ano passado e esse ano, a primeira incubadora da América Latina. E ficou em nono lugar no mundo, entre as incubadoras. E foi também a primeira incubadora a abrir espaço para a área cultural, há cerca de dez anos, mais ou menos. Porque as incubadoras, como o Marcos disse, começaram na área tecnológica. E a da PUC, inclusive. A da PUC, inclusive, justamente. Mas eles perceberam que havia também, dentro da indústria cultural e, mais recentemente, na economia criativa, a necessidade de você apoiar esses empreendedores. Inclusive, porque essa coisa de trabalhar o intangível, isso é muito mais difícil para você conseguir um investidor, conseguir um financiamento num fundo, porque os retornos não são exatamente tão claros, necessariamente, quanto na área tecnológica. Então, claro que assim, um empreendimento ligado à indústria de games, por exemplo, que é uma startup que vai trabalhar com aplicativos. Talvez esse cara tenha um retorno um pouco mais previsível para um investidor. Mas alguém que vai trabalhar com artes cênicas, por exemplo, com artes visuais, talvez seja um pouco mais difícil para ele montar um plano de negócio e convencer o investidor a investir na empresa dele. Então, a incubadora ajusta tudo isso e também faz o contato com o mercado, que é super importante. Tem como a gente traçar um pouco um perfil dessas empresas incubadas? Ou elas são muito heterogêneas? São de todos os setores. A economia criativa abarca aproximadamente 20 setores, foram aqueles que eu falei no começo. No Rio Criativo, na incubadora Rio Criativo, você tem empreendimento de quase todos os setores das indústrias criativas. Mas para você ter uma noção, por exemplo, do resultado, no primeiro ciclo de incubação, elas entraram com faturamento de 1 milhão, faturamento total, e saíram após um ano e meio com faturamento total de 10 milhões. Então, elas deram um salto de crescimento. Isso foi que ano? De 2011 a 2013. Agora, a gente está com o segundo ciclo de incubação. Mas é importante a gente frisar que, por ser um projeto público, a gente tem essa diferença entre o Gênesis, que é de uma universidade, e a incubadora Rio Criativo, que é uma incubadora do governo do Estado. Nós atendemos os 92 municípios. A gente faz caravanas para todas as regiões do Estado. E de 2008 para cá, nós atendemos 15 mil pessoas. Isso é muito importante para dar escala, pois ser um projeto, um programa público. E hoje a incubadora Rio Criativo, ela inspirou o governo federal a criar 14 incubadoras em 14 estados do Brasil. Ela virou uma incubadora cabeça de rede. Então, isso é um orgulho muito grande para o cidadão fluminense, saber que aqui no Rio de Janeiro nasceu a primeira incubadora pública de economia criativa, o primeiro programa instituído via decreto governamental, que é o Rio Criativo. O Rio foi pioneiro na política nacional de economia criativa. Muito bacana. Mas, quando eu questionei as empresas, me referia um pouco à forma delas, número de integrantes. Isso existe um padrão ou elas são muito diferenciadas? É bem variável. Normalmente, as empresas começam com um núcleozinho de dois sócios ou três, e mais dois colaboradores no máximo. Na verdade, eles terceirizam muito a contratação de serviços e, aos pouquinhos, eles vão se desenvolvendo e, com o apoio das incubadoras, eles vão crescendo e contratando mais. E chegam, assim, quando eles estão saindo da incubadora, eles já estão maiores? Quanto maiores, assim? Só dá uns exemplos, assim, para a gente entender. A gente teve uma empresa de mobilização digital que ela entrou com três funcionários e saiu com 17. Então, isso é uma amostra da capacidade que uma incubadora tem de gerar emprego e renda. Esse é um critério de seleção. Para uma empresa entrar na incubadora, é o seu potencial de geração de emprego e renda, para beneficiar o desenvolvimento econômico do Estado. Então, a gente está falando de uma nova política cultural que alia cultura com o desenvolvimento econômico. É uma nova posição da política cultural no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro. Não só cultura como lazer e entretenimento, cultura também como desenvolvimento econômico. E na PUC, Leonardo? Na PUC, eu posso citar a FeroLab, que é hoje considerada uma das maiores plataformas de educação online do mundo. Foi vendida por um grupo estrangeiro. E mais antiga tem a Casa da Palavra, uma editora super conhecida aqui no Rio de Janeiro, que lançou o Guerri Budkin, entre outros dezenas de títulos. E também foi adquirida por um grupo estrangeiro, o Grupo Leia. Então, são exemplos de empresinhas que começaram na cabeça das pessoas, bem pequenininhas, e que se desenvolveram, se tornaram grandes empresas, com grande retorno para a sociedade. Obrigada. A gente vai continuar conversando agora só para um breve intervalo. Voltamos já já. Tchau. 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 Tchau.